Se você vai prestar a segunda fase do exame de ordem em Direito Penal, então você precisa conhecer o Vadimé com Penal. A obra foi organizada pelos professores do curso Damásio, que possuem vasta experiência na preparação de candidatos para o exame de ordem. A obra foi pensada e organizada para facilitar a sua consulta durante a realização da prova. Você encontrará cabeçalhos que sinalizam os diplomas, notas remissivas, diversos índices, como por exemplo o índice alfabético remissivo, que salva a vida do candidato por conter a palavra-chave daquilo que se está buscando. A obra pode ser levada para a segunda fase e poderá ser consultada durante a prova. Com certeza, essa será a sua melhor companhia. E tudo isso você encontra aqui na Juspodium pelo preço mais justo, porque qualidade material, qualidade de conteúdo é nossa obrigação e preço justo é nosso compromisso com você. Não se esqueça que comprando no nosso site, você tem frete grátis o ano inteiro para qualquer região do país. Você acumula Juspodium que pode utilizar em uma próxima compra e você também pode realizar a casadinha da forma que você quiser. Lembrando que na casadinha você também tem desconto. Corre lá e aproveite essa oportunidade.